Música Boa noite, está começando mais um Alep TV, segunda edição e agora vamos aos destaques desta quarta-feira, 14 de novembro. Deputados estaduais cobram investimentos para a saúde pública do Piauí. Processo de liberação de emendas dos vereadores de Teresina é discutido durante reunião na Câmara Municipal. Veja dicas de segurança para quem vai pegar a estrada no feriado. E ainda nesta edição, a Adriana Calcanhoto emociona público com show em Teresina. A recuperação asfáltica de estrada e investimentos para a saúde pública do Piauí foram alguns dos destaques da sessão plenária desta quarta-feira. Confira. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Lima, do PT, destacou participação do governador Wellington Dias em audiência com o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, do PSL. Na oportunidade, o Wellington representou todos os governadores da região Nordeste. O governador, representando aqui a bancada do Nordeste, os governadores do Nordeste, já que nem todos puderam participar, vai apresentar essa questão da segurança, a questão das especialidades, mais especialidade, a questão da retomada de obras que estão paralisadas com a transposição, com a questão da transnordestina, além de algumas obras de infraestrutura. Jessivaldo Isaías, do Partido Republicano Brasileiro, PRB, destacou a criação da primeira faculdade fundada por um partido político no Brasil. O MEC liberou a primeira faculdade pedido pelo partido político. Não que o PRB fosse melhor, mas é porque o PRB solicitou para que essa faculdade existisse no Brasil. E essa faculdade, inicialmente, vai dar o curso de ciências políticas em Brasília. E isso para o ano que vem. O vestibular vai ser feito no primeiro semestre e a faculdade iniciará no segundo semestre. E logo em seguida, nós temos alguns pedidos também no MEC, para que nós entramos também com mestrado, pós-graduados e com outros cursos, para que nós possamos levar, não só aos republicanos, mas quem se interessar. Porque a faculdade, ela não é restrita às pessoas que são filiadas ao PRB. A faculdade é para todas as pessoas que queiram fazer um curso superior. O deputado estadual Gustavo Neiva, do PSB, solicitou a recuperação asfáltica da PI 247. E cobrou investimentos na saúde pública, especialmente no Hospital Tibério Nunes de Floriano. O parlamentar defendeu a realização de uma auditoria no Hospital Regional. Toda a sociedade piauiense tomou conhecimento de como anda o Hospital Tibério Nunes, através das imagens que foram divulgadas nas redes sociais, como também nos veículos de comunicação. Chocou toda a sociedade piauiense. E claro, nós, como deputado estadual, representante da cidade de Floriano, nós teríamos que tomar uma providência. E nós fizemos dois requerimentos, um para convocar o secretário de saúde desta casa para que ele preste esclarecimentos acerca deste assunto, como também solicitamos do Tribunal de Contas do Estado que faça uma auditoria naquele hospital, para que a gente possa, através do Tribunal de Contas, saber o que realmente está se passando. Doutor Hélio Oliveira, do Partido da República, reforçou a mensagem da campanha Novembro Azul, que conscientiza para a necessidade de prevenção ao câncer de próstata. Nós temos no Brasil uma expectativa de mais de 50 mil novos casos. Aqui no Piauí, a cada ano, são em torno de 900 a 1.000 casos. É o segundo câncer que mais acomete aqui. Vem o de pele e já vem aí o câncer de próstata. Então, a gente faz esse chamamento, primeiro, para passar para a população, que é muito importante que nós façamos essa triagem, que procure o especialista, que tenhamos a possibilidade do acesso ao PSA, mas o PSA não resolve tudo. Precisamos do exame também, do TOC. Tem esse preconceito por parte, principalmente, da comunidade masculina em relação a isso, mas é muito importante, porque isso possibilita que você tenha a condição de diagnosticar a doença bem no início e quando você consegue isso no início, de cada 10 casos, nove você vai conseguir curar. O governador Elton Dias, durante encontro com governadores eleitos hoje em Brasília, entregou uma carta em nome dos governadores do Nordeste. No documento entregue ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, eles pedem cooperação da União para reduzir os índices de homicídio na região e a necessidade de se reduzir o déficit da Previdência de uma forma que não penalize os mais pobres. A proposta é, vou lembrar, ela é uma agenda, a convite de uma iniciativa louvável de três governadores eleitos, ela não é uma pauta do presidente eleito com os governadores, ela é uma iniciativa de três governadores eleitos, convidando a partir daí essa agenda. Então eu quero aqui louvar, em nome dos governadores, a iniciativa, mas da parte do Nordeste, todo o interesse. Nós somos uma federação e queremos trabalhar integrados com a federação. Nessa pauta, nós apresentamos várias propostas que são importantes para o Brasil e para o Nordeste. O objetivo é de tratar, em primeiro lugar, o tema da segurança. O Nordeste hoje responde por um pouco mais de 40% dos homicídios do Brasil, ou seja, é uma situação muito grave para o Brasil e, de modo especial, para a nossa região. O tema do desemprego, ou seja, queremos trabalhar um conjunto de propostas que temos, são medidas tanto para a segurança como para a área do crescimento da economia, a retomada das obras, a garantia de uma política de crédito interno e externo, as condições para uma política industrial focada no regional, no desenvolvimento regional, mas também tratar da segurança, a proteção das fronteiras. Teve aprovado o sistema nacional, mas ficou faltando o fundo nacional, exemplo do Fundeb e do SUS, uma política de recursos hídricos e um conjunto de outras pautas que são importantes para a região. É claro que é possível trabalhar aí a Previdência. Nós queremos apenas a defesa de que não se transforme num prejuízo, especialmente aos mais pobres, às mulheres, enfim, mais abertos a tratar do equilíbrio fiscal. O próprio Raul Veloso e um grupo de técnicos têm nos ajudado nesse trabalho e eu estou bastante animado que vamos poder estar dialogando e a disposição do Nordeste é a do diálogo, é de trabalhar integrado. E veja, a seguir, processo de liberação de emendas dos vereadores de Teresina é discutido durante reunião na Câmara Municipal. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. O processo de liberação de emendas impositivas dos vereadores de Teresina foi discutido durante reunião na Câmara Municipal. As emendas devem beneficiar áreas importantes para o desenvolvimento da capital, como saúde, educação e infraestrutura. Uma reunião na Câmara Municipal de Teresina teve o objetivo de dar fim a um impasse envolvendo o Legislativo e o Executivo Municipal. São as chamadas emendas parlamentares, que de acordo com alguns vereadores, não estão sendo liberadas. O vereador Zé Nito, do MDB, exibe até a documentação com os valores e o direcionamento das emendas dele. Mas, segundo o parlamentar, nada ainda foi liberado do ano passado. Caminha-se para um entendimento. Com certeza, com a execução das emendas impositivas, quem ganha não é o vereador, quem ganha não é o prefeito, quem ganha é a cidade, é a população. Eu, particularmente, fiz a indicação de praticamente o total das minhas emendas para calçamento, asfalto, academias populares e creches. Com certeza, mencionei aqui quatro áreas fundamentais para o bem-estar da população. A creche lida diretamente com a educação. A academia popular é a saúde. O calçamento, a saúde e o saneamento. E o asfalto, da mesma forma. Então, nós buscamos servir a população. Cada vereador tem direito por ano a 800 mil reais de emendas parlamentares. O montante do ano passado, incluindo os 29 parlamentares, ultrapassa os 20 milhões de reais. Parte das emendas do ano passado não foram todas, mas parte de alguns já foram executadas e outros não. Mas nós vamos, com certeza, encontrar um mecanismo para que todos sejam contemplados. Além dos parlamentares, participaram da reunião os secretários de Planejamento e de Governo da Prefeitura de Teresina. Na oportunidade, garantiram aos parlamentares que a intenção do Executivo é cumprir com as emendas impositivas. Estamos aqui exatamente para sentir algum desconforto que tenha da parte dos vereadores para que a gente supere essa questão das emendas participativas. A determinação do chefe do Executivo, o prefeito Firmino Filho, quer atender a todo o orçamento, inclusive com as emendas impositivas. Essas emendas parlamentares, elas são liberadas à medida do possível, né? Cada órgão executor, dentro do orçamento de cada órgão executor, das SDUs e de todos, né? E, devido à dificuldade que está passando o país de uma maneira geral, se torna mais difícil o atendimento, né? Para você ter ideia, o valor dessas emendas ela corresponde a uma faixa de 21 milhões e o valor do investimento da prefeitura este ano tirando educação e saúde está na faixa de 60 milhões. Então, é um valor bem significativo em função da situação que passa hoje o país e, graças a Deus, de qualquer forma, a prefeitura está equilibrada e ela vem resolvendo dentro das possíveis. A Ação Social Arquidiocesana apresentou hoje os resultados dos trabalhos realizados no curso de fotografia para surdos. O objetivo foi qualificar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Foi realizada no Centro Pastoral Paulo VI a exposição do primeiro curso de fotografia para surdos. Para o coordenador do serviço Levanta-te e vem para o meio da Ação Social Arquidiocesana o momento é de oportunizar e incluir os trabalhos realizados pelos alunos. Hoje, esse curso encerra com a apresentação dos resultados do trabalho que eles realizaram durante esse curso. Esse curso teve início no dia 8 de outubro e termina hoje com a apresentação das fotografias da sensibilidade, do que eles captaram. Então, eles estão mostrando aqui o resultado mostrando para todos nós que eles são competentes e que eles são capazes também de desenvolverem essa belíssima profissão que é a de fotografia. A exposição fotográfica também contou com a presença do presidente do Sindicato dos Fotógrafos do Piauí. A sociedade precisa conhecer a habilidade dessas pessoas e é uma forma de fazer inclusão na sociedade. E elas tendo acesso à fotografia é mais um leque porque a fotografia abriu um espaço para que as pessoas elas sejam democráticas e levem para todas as pessoas a importância da inclusão através da fotografia. O curso é uma oportunidade de cada aluno mostrar seu talento através da arte. Todas as pessoas têm uma habilidade e elas têm que mostrar para a sociedade que elas são positivas, elas podem ser eficientes na sociedade. Alisson Soares é deficiente auditivo. Ele participou das aulas. Com a ajuda de um intérprete, ele destacou a importância do curso. Isso é uma importância, esse curso de fotografia aqui na ASA, né? E nessa exposição, explicar porque o estudo é capaz sim de estar aprendendo, de estar fazendo para ficar bem claro e a gente agradece muito ao professor por ter nos ensinado. E veja no próximo bloco, Adriana Calcanhoto emociona público com show em Teresina. Quem vai aproveitar o feriado para viajar e pegar a estrada deve ficar atento ao funcionamento de faróis, freios e pneus dos veículos para garantir a segurança dos passageiros durante a viagem. Feriado chegando e as pessoas aproveitam para viajar. Mas é preciso cautela e prudência antes de pegar a estrada. Este empresário dá algumas dicas. São diversos itens que têm que ser verificados antes de uma viagem. A questão das lâmpadas, tem que estar todos em perfeito estado de conservação e funcionando. A questão dos freios, os freios têm que estar revisados, tem que ser retirados a roda para verificar as condições das pastilhas, dos discos. E um item muito importante é os pneus. Os pneus têm que estar em condições de uso e para que o carro rode bem alinhado, esses pneus têm que estar com borrachas até naquele indicador de desgaste, que é o TWI. É 1.6 milímetro de borracha, é aceitável. Um desgaste maior do que isso, ele já vai gerar problemas em frenagem, curvas e a aquaplanagem. Se passar por uma chuva, o carro vai sair de traseira, então gera um risco muito grande. Ao pegar a estrada, muitos condutores não respeitam os limites de velocidade e os acidentes acontecem com frequência. Outro equipamento fundamental e que pode ajudar a salvar vidas é o uso do cinto de segurança. É um item muito importante e tem que estar revisado também o cinto de segurança. Ele tem que estar em perfeito estado de funcionamento e a não utilização de um cinto de segurança pode gerar um prejuízo incalculável, na verdade, para uma família. A assistente social, Alcidiana Carvalho, vai pegar a estrada durante este feriado. Eu acho que antes de qualquer coisa, você ter ciência da condição em que está o seu carro, né? Independente de ser um carro zero como o meu, novo, mas eles têm que estar com as revisões sempre em dias pela concessionária. E você vê os itens de segurança, né? Mesmo com a certificação da minha concessionária, eu fiz questão de vir aqui para ver os itens de segurança, ver as luzes, ver os pneus, ver a calibragem, o óleo, a bateria, ou seja, tudo aquilo que vai me dar segurança para que eu faça uma viagem segura e retorne em paz. Em virtude do feriado da Proclamação da República, as lojas do centro de Teresina estarão fechadas. Já as lojas dos shoppings Riverside e Rio Poti funcionarão das 3 horas da tarde até as 10 da noite e as lojas do Teresina Shopping funcionarão das 2 da tarde às 8 horas da noite. Alguns supermercados da capital estarão abertos, mas em horários diferenciados. Na sexta-feira, dia 16, tudo voltará ao normal. Tem início hoje o primeiro Congresso Nacional de Reabilitação promovido pela Associação Reabilitar em parceria com o CEIR. O evento tem o objetivo de ofertar um estudo aprofundado sobre os principais aspectos da reabilitação. Nossa equipe conversou com a assistente social e organizadora do evento, Isabel Erika, que traz mais detalhes. um congresso que reúne renomes nacionais na área da reabilitação. Nós vamos sediar, isso é hoje, dia 14, vai até o dia 17, meio-dia, fechando a programação com a palestra do Dr. Benjamin Vale, onde ele vai tratar sobre responsabilidade social dentro do que o CI hoje desenvolve, dentro do que a Associação Reabilitar hoje desenvolve. O primeiro congresso nacional de reabilitação traz renomes nacionais que vão fazer discussão tanto na área da fisioterapia, na área parte clínica, parte médica, horologia, dermatologia, parte neuro, vai fazer uma discussão na área da fulmodeologia, então todas as áreas de reabilitação estão transversalizadas dentro do congresso. Esse congresso, na verdade, ele vem da mais notoriedade ao nosso compromisso social, porque não é só o fazer pelo fazer, é envolvendo a intelectualidade, é envolvendo o cunho científico, então hoje o CI ele desenvolve um trabalho que tem uma capilaridade não só ao nível de Piauí, é preciso que se diga isso, hoje o CI é uma instituição reconhecida em todo o Brasil pelo trabalho que desenvolve e por lá nós temos realmente como todo o Piauí mesmo conhece, nós temos ressignificado vidas, ressignificado sonhos, o CI é uma instituição que zela pelo atendimento, que zela pela qualidade do que ele se propõe e o congresso é isso, o congresso é uma oportunidade que nós teremos de atualizar nossos conhecimentos científicos por uma outra vertente. Adriana Calcanhoto foi a atração do projeto 6 e meia e encantou o público com uma belíssima apresentação. As cidades de Floriano, Piripiri e Parnaíba também irão receber o espetáculo da artista. finalizando a temporada 2018 do projeto 6 e meia a cantora Adriana Calcanhoto se apresentou com a turnê A Mulher do Pau Brasil cantando grandes sucessos que marcaram época. Essa é uma grande alegria porque nem sempre é possível viajar o Brasil fazer o interior dos estados exatamente como o espetáculo é e dessa vez a gente tem essa alegria de fazer Parnaíba, Piripiri, Floriano, Teresina exatamente como é o show. O projeto 6 e meia é realizado pelo governo do estado do Piauí por meio da Secretaria de Estado da Cultura. O projeto foi descentralizado e hoje além de Teresina acontece também em outras cidades. O deputado estadual Fábio Novo do PT é um dos grandes incentivadores da cultura estadual. É um projeto consolidado que é único hoje no Brasil que permite inclusive que a boa música ela possa chegar nos lugares mais distantes. O projeto 6 e meia antes ele era um projeto que ele não tinha continuidade ele acontecia e interrompia. Então quando nós chegamos na Secrute nós colocamos esse projeto como uma prioridade. Então nesses três anos ele aconteceu ininterruptamente. E o que é melhor? Ele saiu da capital. ele chegou ao interior. Então o artista que vem se apresentar hoje na capital ele faz ou o eixo norte ou o eixo sul. O que permite que as populações dos mais diferentes cantos do Piauí das cidades polo possam também ter o direito a ter um bom espetáculo e isso faz com que o fazer cultural seja descentralizado. Para o ano que vem é esperado que grandes nomes continuem passando pelo palco do projeto. Nós cumprimos o que foi proposto estamos fechando a programação com um show espetáculo espetáculo da Adriana teve estreia em Portugal circula pelo Brasil e vem para uma temporada do Piauí ela mesma fez uma arte independente do projeto 6 e meia valorizou o nosso projeto quando ela está trazendo um espetáculo que vai circular pelo Piauí isso é de grande valor não esquecendo o valor da janela local que é o Roraima que é uma referência mesmo não sendo piauiense é uma referência da música piauiense porque é piauiense de coração o projeto está de parabéns e o complexo agradece esse público que fortalece cada vez mais o projeto quem assistiu ao show se emocionou com o repertório é um show bem intimista ela acabou de cantar uma música linda que é um poema de Fernando Pessoa e agora ela está cantando os sucessos conhecidos do grande público um show maravilhoso Adriana dispensa apresentações Adriana foi a minha primeira voz feminina assim que nos 13 anos eu tive contato com a música dela na época do disco que ela lançou ainda o vinilzão Senhas que lá tem talvez as melhores pérolas da Adriana enfim Adriana não se pode esperar outra coisa senão aquilo que age melhor na música popular brasileira o alep tv segunda edição fica por aqui você acompanha as reportagens exibidas hoje no endereço eletrônico tvassembleia.org pra vocês de casa uma ótima noite e até amanhã e até amanhã a próxima Amém.